E aí pessoal, Vlad na área e algum tempo atrás eu trouxe aqui no canal um vídeo que vocês gostaram muito que foi onde eu comparei alguns brinquedos raiz versus alguns brinquedos Nutella e lendo os comentários desse vídeo eu vi que muita gente me pediu pra trazer uma parte 2 aqui comparando ainda mais brinquedos Nutella com brinquedos raiz então pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe aqui 8 brinquedos diferentes são 4 brinquedos Nutella e 4 brinquedos raiz e o que a gente vai fazer, como eu já disse, é comparar eles e galera, antes de começar o vídeo aqui eu queria aproveitar pra pedir pra todo mundo que estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal pra por favor se inscrever galera, aqui no ArteCard tem vídeo novo todo dia e todo dia tem que trazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova pra vocês então não deixe de inscrever, é super fácil, é só clicar no botãozinho vermelho ali, beleza? então vamos lá galera, eu queria mostrar pra vocês aqui os brinquedos primeiro a gente tem, como eu disse, são 4 pares, 2 brinquedos de cada, 1 brinquedo raiz e 1 brinquedo Nutella e olha só quanta coisa legal a gente tem aqui na bancada então pra começar, vamos escolher aqui 2 brinquedos e vamos comparar eles, bora bom pessoal, e eu tenho aqui nas minhas mãos o brinquedo que talvez seja considerado o mais Nutella de todos os tempos a Moeba e pra comparar com ela, eu tenho aqui uma coisa muito legal que sumiu galera fazia tempo que eu não via isso e foi bem difícil conseguir encontrar eu tenho uma mola então vamos lá vamos abrir aqui a Moeba eu acho que todo mundo deve conhecer a Moeba né galera que é uma geleca aqui louca que tem como propósito ser gosmenta e dizem que ela é praticamente indestrutível né muita gente já fez série de vídeos tentando destruir a Moeba comendo a Moeba, jogando a Moeba na forja não, esse fui eu, desculpa e o propósito da Moeba gente é simplesmente não sei até hoje eu não sei pra que serve a Moeba eu acho que é uma gosma tipo legal de ficar apertando e é isso e galera os movimentos que você faz aqui com a Moeba a forma de você brincar com ela me lembraram muito, me lembram muito na verdade o que a gente fazia com um brinquedo que também era um tanto quanto inútil que é a mola isso daqui, acreditem ou não, foi sensação, foi febre sei lá, nos anos 80, anos 90, todo mundo tinha uma dessas daqui e galera, era muito legal ficar brincando com isso eu lembro que quando eu era criança eu conseguia colocar o braço aqui dentro, hoje em dia eu não consigo mais e eu ficava brincando que eu era meio que um robô tinha um braço mecânico e fazia assim na cabeça dos meus irmãos e tem muita coisa legal que você consegue fazer com a mola galera eu acho que uma coisa que todo mundo fazia era brincar com ela descendo as escadas e vamos ver se a gente vai conseguir fazer a nossa mola descer a escada aqui vai, vai, vai bolinha foi quase, vamos de novo olha, esse degrau é muito longo e vamos ver se vai dar certo aqui se eu vou conseguir soltar a mola na escada aqui de casa é é o degrau é muito longo aqui galera essa mola é curtinha mas a ideia galera era fazer com que a mola fosse caindo assim e chegasse até o final da escada acho que se essa mola fosse um pouquinho mais comprida eu conseguiria foi um pouquinho pelo menos no degrau a gente conseguiu essa mola aqui galera não é como as de antigamente ela é bem curtinha então o propósito dela é você ficar brincando assim ê ê ê uh enfim galera mas a gente ainda tem outros brinquedos muito legais pra mostrar então vamos lá então pessoal já comparamos aqui nosso primeiro par a gente tem aqui a mola raiz versus amoeba o brinquedo mais Nutella de todos os tempos e o próximo que eu quero mostrar pra vocês galera é algo que eu realmente brincava muito quando eu era criança porque saca só o que a gente tem aqui soldadinhos de plástico E galera, por um tempo, isso daqui sumiu das prateleiras dos mercados. Foi até difícil encontrar um pouco essa caixinha aqui, viu? E pra comparar com nossos soldadinhos aqui, super raiz, eu tenho aqui um bonequinho da Peppa Pig. E acho que é um bonequinho até falso da Peppa Pig, mas não importa. Vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui. Olha só. É meio como se fosse um Lego, galera. Vamos começar a dar vida nela aqui. Vamos primeiro juntar o corpo aqui. Vamos lá. A montagem da Peppa Pig Nutella. Peraí, vamos deixar a cabeça por último. Eu acho que tá faltando uma das mãos. Mas beleza, é a Peppa Pig manita. Eu nunca achei que eu ia ver um boneco de Lego da Peppa Pig. Olha só. Olá, eu sou a Peppa Pig. Só que eu não sou uma Peppa Pig normal. Eu tenho aqui um canhão laser. Não é tão Nutella assim isso aqui, hein? Tá armada. Mas beleza, eu não achei outra mãozinha dela. Depois eu procuro. Vamos passar aqui pro nosso brinquedo raiz. Porque nós temos aqui o batalhão armado. E o meu método de abrir as caixas também é um pouco raiz, tá? Desculpa. Galera, saca só. Isso aqui é o sonho de qualquer criança. E eu tinha um Forte Apache, galera. Não sei se alguém sabe aí o que é um Forte Apache. Aliás, se vocês brincaram de Forte Apache na infância de vocês, deixa aí no comentário. Hashtag Forte Apache. E eu tinha um Forte Apache, galera. Que eu misturava os bonecos de cowboy, de indiozinho, com os bonecos aqui de soldadinho militar. Olha só. Isso daqui é a infância raiz por si só. Nada como os bonequinhos segurando umas metrancas. E eles tem dois times aqui. Na minha época, era, sei lá, Segunda Guerra Mundial. Aí tinha um soldadinho alemão, soldadinho japonês, versus soldadinho americano, soldadinho russo. E era pum, pum, pum. Mas a Peppa Pig aqui não tá tão Nutella assim, porque ela tem o canhão laser. Beleza, galera. Vamos passar aqui pro próximo. Mas antes eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Esse daqui é o famoso boneco kamikaze. Porque ele tá segurando uma granada aqui e tá com um detonador bem no peito dele. Eu acho que ele vai chegar assim e pular em cima do outro boneco e vai explodir ele. Bom, mas beleza, galera. Como eu disse, isso daqui realmente marcou a minha infância. E eu vou guardar isso aqui. Eu acho que eu vou até colocar isso na estante lá do meu quarto, que vai ficar bem legal. Vamos passar pro nosso próximo brinquedo aqui. Pessoal, mas o próximo brinquedo que eu vou mostrar pra vocês aqui, talvez tenha sido uma das maiores febres de todos os tempos. Eu acho que isso aqui ganhou até mesmo dos fidget spinners. Porque eu tenho aqui um autêntico tamagoshi. Um monstrinho virtual. E pra comparar com ele, galera, eu peguei aqui um brinquedo que eu achei super Nutella. Um aviãozinho dos Vingadores. Vamos ver isso aqui, galera. Vamos começar aqui abrindo nosso brinquedo Nutella. Eu adoro quando acontece isso aqui com as embalagens. E galera, uma coisa super importante que eu queria dizer é o seguinte. Não é que eu tô fazendo um comparativo aqui pra saber qual que é o brinquedo mais divertido de todos ou não. Só tô comparando formas diferentes de se brincar. Enfim, se você curte aqui, se você prefere os brinquedos Nutella, não tem problema. Eles são bem divertidos também. Então, vamos montar aqui nosso aviãozinho dos Vingadores. Eu acho que eu só tenho que colocar a asa aqui no meio. Agora eu sou expert em montar aviãozinhos, né? Depois que eu voei com aquele lá de controle remoto. Tá tudo fácil. Beleza? E aqui, galera, eu tenho um gatilho que eu vou precisar descobrir como que eu faço pra ativar. Bom, pessoal, e pra lançar nosso aviãozinho aqui, basta eu prender o elástico aqui. Agora tá preso. Estiquei. E soltei. Foi direto pro chão. Bom, mas vamos passar aqui pro que realmente importa, o nosso brinquedo raiz, o Tamagotchi. Olha só, galera, isso aqui não é só um Tamagotchi, parece que ele também é um, sei lá, minigame. Vamos aqui, ó, pra tirar ele é só tirar aqui embaixo, isso aqui que vai fazer o contato da pilha com a plaquinha. E olha só, já tá funcionando. Olha, isso daqui é o nosso monstrinho. O que que eu faço aqui? Olha só, ele tá indo pra casinha. E galera, acredita ou não, as crianças passavam horas e horas brincando com esse negocinho aqui na minha infância. Que coisa chata, né? O que que eu tenho que fazer aqui? Nem lembro. Vamos dar a comida pra ele aqui. Ele tá tocando musiquinha aqui de aniversário. É, parabéns pra você. Que bicho feio que eu escolhi. Eu queria começar com o Pikachu. Não é touch a tela. Não é touch a tela, acreditem ou não. Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Bom, eu vou descobrir em alguma hora. Mas vamos fazer o seguinte, galera. Vamos passar pro nosso último par de brinquedos aqui. Porque, galera, os últimos brinquedos que eu quero mostrar aqui, pra mim, como eu disse da outra vez, é o que realmente mais mudou nos brinquedos de antigamente quanto os brinquedos de hoje em dia, nos brinquedos Nutella versus os brinquedos raiz. Que foram as arminhas de brinquedo. Porque saca só isso, gente. Eu tenho aqui uma escopeta dos dias de hoje, uma escopeta Nutella. E olha só a comparação com uma escopeta de brinquedo de antigamente, uma escopeta de brinquedo raiz. Olha só isso aqui, galera. Aqui a gente tem um brinquedo que tem uma aparência realística. E aqui a gente tem um brinquedo totalmente Nutella, totalmente sem característica nenhuma de uma arma, de verdade. Vamos abrir e vamos comparar. Olha só, pra começar aqui, a nossa escopeta raiz, eu tenho que montar ela. Faltou o coldre aqui, ó. Vamos encaixar. Um pouquinho de carinho sempre resolve. E olha só, galera. Tá pronta já a nossa arminha. Vamos montar agora a nossa escopeta Nutellissima. Olha só. Opa! Primeiro, galera. Primeira coisa que eu queria falar. A escopeta Nutella, ela tira essas flechinhas, esses dardos aqui, todos espumados, como se fosse uma arma em anerfe. E olha só a aparência dela, galera. Olha só. É uma arminha do Power Ranger isso aqui. Ela tem uma mira telescópica aqui que não serve de nada, na verdade. Vamos colocar aqui de qualquer jeito. E aqui a gente tem os dardos. E pra fazer ela funcionar, provavelmente só tem que colocar o dardo aqui na ponta. É isso? Não. Primeiro tem que armar. Ah, armei, acho, hein. Agora eu coloco o dardo. É isso? E disparo? Vamos ver se vai funcionar. Até que foi longe, hein. Bateu no muro ali. Deixa eu dar mais um disparo. Atira bem até. Vamos carregar mais uma vez aqui. Esse foi o mais longe de todos. Vamos fazer um comparativo aqui com a nossa arma raiz, galera. Olha só essa escopeta aqui que da hora. É uma dessas daqui de verdade que eu preciso pra enfrentar o apocalipse zumbi. E pessoal, além da escopeta, aqui a gente também tem, ó, um par de algemas. Um par não, na verdade é uma algema aqui de plástico. E eu acho, galera, que eu não consigo prender nem meus dedos aqui usando isso aqui. Isso é que eu já ensinei a vocês como se escapa de algema de verdade, hein. Mas beleza, vamos ver como a nossa escopeta se sai. Olha só, galera. Como eu tava dizendo, as flechinhas, os dardos de antigamente, não estavam nem aí pra ter espuma. É praticamente igual, só que uma totalmente Nutella e a outra não tão Nutella sim. Vamos carregar aqui e vamos ver como ela se sai. E eu vou tentar atirar no muro também, hein. Que decepção. Mais uma, não pode ser tão fraquinha assim, não. A arma Nutella não pode ganhar da arma raiz. Bora caçar uns pato. Foi melhor esse aqui já, hein. Cara, eu não queria falar nada, mas a qualidade da arma Nutella tá muito melhor que da arma raiz, viu. Essa arma aqui tá caindo aos pedaços. É o típico brinquedo de antigamente mesmo, que quebrava rapidinho. É, galera, o que que eu posso falar? A nossa arma Nutella aqui tem mais potência que a nossa arma raiz. Mas, potência não é tudo. A aparência também conta. Eu sou mil vezes mais dessa aqui, galera. E vocês, qual das duas preferem? A Nutellinha ou a raiz? Tá certo que a raiz tá meio capenga. Mas não importa. Na hora da verdade, o que importa é a aparência. Bom, pessoal, então é isso aí. Esse daqui era os brinquedos que eu tinha, que eu queria mostrar pra vocês. E, galera, não se esqueçam, deixa aí embaixo nos comentários se vocês preferiram os brinquedos Nutella ou se vocês preferiram os brinquedos raiz. E, pessoal, também deixa nos comentários quais desses brinquedos aqui que eu mostrei que foram os preferidos de vocês, galera. Sendo sincero pra vocês, de todos que eu mostrei, o que eu tenho mais carinho aqui, o que eu mais brinquei na minha vida inteira foram os bonequinhos aqui, os soldadinhos de plástico. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E eu sei que eu já falei no começo, mas se por acaso vocês tiverem assistindo esse vídeo e ainda não forem inscritos no canal, por favor, se inscreva. E, galera, deixa aquele like. Se vocês querem ver uma parte 3, não se esqueçam de deixar aquele like. O like de vocês é super importante. Então, capricha no like aí, lindão. Beleza? Valeu? Falou? E até a próxima! O Vlad se enganou achando que eu era Nutella. Eu sou a Peppa Pig Maligna e vim para matar vocês. VAMBURU!